Os rótulos fazem brilhar os olhos de qualquer amante de vinho. São milhares de garrafas oriundas de todos os continentes do mundo. Cada um tem a sua particularidade na produção e os cuidados são minuciosos. O resultado são vinhos de sabor inigualável. Alguns mais encorpados, outros mais suaves. É tanta opção que fica difícil escolher. Diante disso, é realizado hoje o Decanter Wine Day. A oportunidade para quem quer experimentar mais de 120 rótulos de vinhos nacionais e importados. A Decanter é uma das maiores importadoras do país. Tem mais de 20 anos já de mercado. Está no Brasil inteiro. São cerca de 1.200 rótulos diferentes. Não terão todos lá, claro. Mas pelo menos 10%, um pouco mais disso, vai estar lá à disposição do participante. São cerca de 130 rótulos de todo mundo. São 136 rótulos de todo mundo. Hungria, Espanha, Estados Unidos, Brasil, que nós produzimos, Itália, França. Os países mais tradicionais e aqueles menos conhecidos, como Áustria e Hungria, que é pouco explorado. Também esses temas para curiosidade, para uma experiência única, que a gente não encontra esse vinho aberto em todo lugar, vai estar lá à disposição para serem experimentados. E diante de tantas opções, o Decanter One Day promete despertar em cada participante diversas sensações. O evento foi pensado para gerar experiência em quem participa. E que tipo de experiência. É necessário fugir daquela questão, do tema de gostei ou não gostei. Então, a gente acredita que para se definir o gosto pessoal, o hábito, é preciso experimentar de tudo. Principalmente nesse caso específico que é o vinho, é importante provar o maior número possível para sim ir definindo o gosto pessoal. E a intenção é exatamente essa, gerar experiências além do gostei ou não desse ou daquele vinho. Infelizmente, os ingressos são limitados. O evento é realizado no Espaço de Eventos Catarina. E neste ano estão participando 330 amantes de vinhos. Mas o Decanter One Day é tradicional e em sua sexta edição faz parte do calendário de eventos da cidade. Aqui em Blumenau, sempre nessa época do ano. No início do inverno, um pouquinho antes do início deste. O friozinho pede um vinho? O friozinho pede um vinho, mas o calorzinho também pede um vinho, que tem vinhos bem refrescantes. Então, tem vinhos para todos os momentos, para piscina, para praia, para o frio. A gente associa muito o vinho ao frio, mas tem diversos estilos que atendem a todo momento, a toda necessidade. São centenas de uvas diferentes. Milhares de rótulos produzidos no mundo todo. É vinho para todos os gostos e bolsos. Você aprecia? Se você tem vontade de entender um pouquinho mais os prazeres de um bom gole de vinho, a dica é experimentar e estudar. Vinho é uma fonte de duas coisas interessantes. De prazer, ao consumir ali, e de cultura. Então, na medida que a gente consome o vinho, consome aquilo que gosta, isso é importante. Diferente de esse ou aquele ter fama de bom ou ruim, o importante é tomar o que gosta. Não pode ser um ato sofrível. Então, essa já é a primeira dica. E o segundo ponto, vinho é uma fonte de cultura, porque na medida que se estuda, se lê um pouquinho sobre vinho, a gente aprende coisas que a gente não imaginava. Então, além de ser um produto que traz muito prazer ao consumir, traz também cultura na medida que se aprende. E a principal dica é, beba de tudo de início, experimente o máximo que puder, para ir definindo o seu gosto pessoal. E na medida que vai experimentando um vinho ou outro, leia a respeito desse vinho. Dez, cinco minutinhos de leitura a cada garrafa consumida. A médio e longo prazo vai gerar bastante conhecimento. Dez, cinco minutinhos de leitura a cada garrafa consumida. Obrigado.